Por medida de segurança, as atividades das escolas da rede municipal, estadual e particular continuam suspensas. O novo decreto assinado pelo prefeito Marcito Pinto prevê a suspensão das atividades no período de 2 a 16 de abril, em 35 instituições de ensino, sendo 33 escolas de educação infantil e ensino fundamental, com aproximadamente 8 mil estudantes. O último decreto em vigor tinha validade para o período de 18 de março a 2 de abril. Ontem, nosso prefeito decretou mais 15 dias de suspensão das aulas, em preocupação, preocupado com a situação do coronavírus, com o objetivo de evitar essa disseminação e proteger as nossas crianças. É um momento de férias, é um momento de reclusão, é um momento de proteção das nossas crianças, porque, embora elas não sejam as principais atingidas com o índice de óbitos, não existe, praticamente é zero entre as crianças, mas elas são o veículo de transmissão desse vírus. Então, por que dessas crianças em casa? Para evitar aglomeração, porque tendo aula, há aglomeração de crianças, há aglomeração de adultos, e, automaticamente, a transmissão comunitária do vírus, e é isso que nós precisamos evitar nesse momento. A secretária de Educação, Edilene Nogueira, diz que a prioridade, a partir de agora, é resguardar a vida dos estudantes e gestores educacionais, mas que já estão avaliando os impactos e meios de atenuar os prejuízos ao ano letivo. A equipe está trabalhando, o Conselho Nacional já tem emitido algumas notas orientadoras, o que nós nos preocupamos é, independente da quantidade de dias que nós precisarmos reorganizar o calendário, nós nos preocupamos em não perdermos a qualidade do ensino. Então, a equipe está toda empenhada, nós estamos pesquisando todas as formas, e nós temos um projeto diferenciado, o que for possível ser feito, para que a qualidade seja preservada. Edilene diz que, através de uma ação conjunta, entre SEMAS, SEMAGRE e SEMED, a merenda escolar destinada aos estudantes e os produtos adquiridos, através do programa de aquisição de alimentos, serão destinados a estudantes em vulnerabilidade social e situação de pobreza. Merenda que estava armazenada, que provinha de recursos próprios da prefeitura, nós fizemos o levantamento das crianças de extrema pobreza, montamos cestas e distribuímos essas cestas a essas famílias. Então, as famílias alcançadas, até o momento, aproximam-se de 300. Mas em cada família dessas crianças que estão matriculadas na rede, elas têm mais dois, três irmãos. Então, alcançamos aproximadamente mil crianças, mais de mil crianças, com esse alimento, que neste momento estão todos, né? Alguns que são autônomos, que estão com dificuldade de recursos. Tem crianças que se alimentam bem somente nas nossas escolas. Então, foi uma ação muito proveitosa, para nós, gratificante, para as famílias, de muita importância também. Segundo a secretária, mais de 300 cestas já foram distribuídas. O montante deve ultrapassar as 600. O Estado também, por sua vez, prorrogou o retorno dos alunos às escolas da rede estadual, com possibilidade de retorno somente no dia 16 de abril. Em todo o Brasil, 800 milhões de estudantes estão com as atividades suspensas por tempo indeterminado. O decreto federal atinge institutos federais e universidades federais. Em havendo o crescimento da pandemia no Brasil, as atividades podem ser prorrogadas por muito mais tempo.